Parabéns querida pastora! Feliz aniversário! Pastora é aquela que cuida, que orienta, que conduz, que acolhe e protege. Pastora é aquela que sempre está se empenhando em manter a união e a harmonia da comunidade sem se esquecer jamais de buscar aqueles filhos e filhas que, infelizmente, ainda se encontram perdidos, e que ainda não fazem parte do grande rebanho do nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Ser pastora é ser mãe espiritual e, acima de tudo, uma pessoa amiga. É observar as necessidades dos fiéis. É ser esposa, mãe de família e orientadora de muitos filhos e filhas. Ser pastor é uma missão, e um divino sacerdócio. Ser pastor é compromisso. Ser pastor é, com toda força e entendimento, sempre honrar e fazer dar muitos frutos o ministério que foi lhe conferido pelo próprio Deus. Ser pastora é ser autêntica e responsável. Ser pastora é ser mulher verdadeiramente de Deus, é ser exemplo, é ser guia, é ser amiga e companheira. Ser pastora é ser gente que nem a gente, que tem sentimento, que sofre, que chora, que tem problemas, que tem angústias, que tem alegrias, que ama e que quer sempre ver os seus filhos e filhas espirituais, em comunhão com Deus, equilibrados e abundantemente felizes. Nós te agradecemos por tudo, amada pastora. Nós te agradecemos por você ser o que é. Pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu amor, compreensão, missão e por tudo o que você faz, e ainda fará, por todos nós. Parabéns pelo seu aniversário. Querida pastora. Aproveitamos esse dia tão especial para desejar para você, e para toda a sua abençoada família muita paz, saúde, amor e felicidades. Parabéns. Parabéns querida pastora. Feliz aniversário. Pastora é aquela que cuida, que orienta, que conduz, que acolhe e protege. Pastora é aquela que sempre está, se empenhando em manter a união e a harmonia da comunidade sem se esquecer jamais, de buscar aqueles filhos e filhas que, infelizmente, ainda se encontram perdidos, e que ainda não fazem parte do grande rebanho do nosso bom pastor, o nosso Senhor Jesus. Ser pastora é ser mãe espiritual e, acima de tudo, uma pessoa amiga. É observar as necessidades dos fiéis. É ser esposa, mãe de família e orientadora de muitos filhos e filhas. Ser pastor é uma missão, e um divino sacerdócio. Ser pastor é compromisso. Ser pastor é, com toda força e entendimento, sempre honrar e fazer dar muitos frutos o ministério que foi lhe conferido pelo próprio Deus. Ser pastor é ser autêntica e responsável. Ser pastor é ser mulher verdadeiramente de Deus, é ser exemplo.